Mas antes disso tinha outra coisa. Vamos ver aqui como está o arquivo. Então, a circulação do nosso redacto foram três capítulos, o 11, o 12 e o 20, no jornal O Arquivo. Esse jornal era da Associação Literária Maranhense, o Salve Dias era um dos redatores, e ele tinha correspondentes em vários lugares do Brasil, Cartias, eu lembro que, pesquisando, o correspondente daqui morava nos Três Corações. Aí, quando eu passo ali, eu fico olhando, olha que se é uma moradia por aqui. E tinha de Pernambuco, por exemplo. E aí vem aquela questão do rumor intelectual que o Gordi Boutier fala, aquelas histórias dos bastidores, dessa vida cultural. Um dos colaboradores desse jornal era José Joaquim Ferreira do Vale. Aí você deve associá-la a quem, né? A irmã dela é Ferreira do Vale, ele era irmão dela. Então, eles trabalharam no mesmo jornal. Nesse período, ele estava como correspondente do Recife. Aí, não tem muita coisa sobre a vida dele, mas já entendi que ele estava lá estudando. E muita gente ia estudar o MSI, fazer direito. E depois, ele foi morar em São Luís, ele fundou até jornais por lá. Encontrei, ele fundou jornais. Então, era José Joaquim Ferreira do Vale. Ele também escreveu, é prosa, tem uma denominação de gênero, chamava-se uma página de meu álbum, uma espécie de conta, de conto que ele publicou nesse mesmo jornal. O Arquivo. Ele era o irmão da moça inspiradora da vida de Gonçalves Dias. E qual foi o modo de circulação? Ele circulou no corpo do jornal. Nesse período, o comum era que os homens se circulassem no roca-pé. E nesse jornal, não. Ele tinha a pretensão de ser literário, ele não tinha mais assinaturas, ele não fazia propagandas, por exemplo, sobre escravos surgidos, ele não fazia propaganda de outras coisas, de loja, nem eram muitas, ele se mantinha mais como assinatura. E ele apareceu em duas colunas, em letras grandes, geralmente quando eles vinham no corpo do jornal, as letras eram maiores do que no roca-pé. E preenchendo, na primeira vez, cinco páginas. Toda vez que circulavam, ele preenchia essas cinco páginas. Então, eram uma... Assim, muitas páginas para você ler. Quando era no roca-pé, eram menos, né? Elas não se apareciam. E também em letras bem lindinhas. Ele já apareceu no corpo e em letras normais. Depois. Ele se misturou aqui. Esse aqui é o que eu tinha que colocar sobre outro tipo de obra dele. E aí o slide fechou aqui. Mas é rapidinho. Perdão aí. Ele também escreveu obras etnográficas e históricas, né? Como o Brasil e a Oceania e História da Pátria. Então, ele transitou por várias áreas da cultura. Vamos ver o que ele trouxe para cá. Olha. Aquelas obras póstumas, que eu sempre falava. Esse aqui foi obras póstumas. de Antônio Henriques Leal. Ele era amigo dele. Ele, em parte da vida, até ajudou os dias. E é o bióbroso oficial. As obras que eu falei que foram publicadas postulamente estão nesses livros aqui, Antônio Henriques Leal. obras póstumas de Antônio Gonçalves Dias. Ele era publicado a tipografia pela Rua de Matos e estão lidos. E são seis volumes. Hoje, eles estão online nessa biblioteca aqui. Por isso que eu coloquei. E se alguém quiser criar, a Brasiliana, gente. A biblioteca é a biblioteca. ela tem um arquivo muito grande de obras digitalizadas. Ela é recente. Eu lembro que em 2013, ela falava que ela deu o grande arquivo de um jornalista que faleceu da biblioteca e digitalizadas um todo está aqui, o Brasiliano. Além da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que tem muitos arquivos, a Brasiliana é uma boa referência. Então, essa obra aqui, obras póstumas de Gonçalves Dias e Antônio Henriques Leal, está aqui na Brasiliana. Estão seis volumes. Hoje, só abrir é o volume 3. Justamente o que eu precisei na péssima. Mas eles estão lá. Eles estão em manutenção no site. É só colocar obras póstumas de Gonçalves Dias que eles aparecem na lua 6. Juntinho. A gente clica e eles abrem no PDF. No início, logo, eles dizem quais as obras que estão lá. E aqui, aquela primeira parte, aqui eu repito de novo, ele foi publicado no romance H, que é a parte que eu encontrei. e apenas esses três capítulos, 11, 12 e 20. Aqui é o jornal onde eles se encontram, aqui é a capa. Capa não, primeira página, né? O jornal não tem capa, ele tem primeira página. esse aqui era justamente de Antônio Henrique Leal, pela pela assinaturazinha. Aqui é porque fica bem apagadinho, mas tem o nome dele aqui. Tem o nome, tem reclamação. Porque quando já parou de funcionar, algumas obras ficaram incompletas. Ele reclamou. Essa não tem o... é escrever as observações aqui. E aqui na capa tem os nomes dos... dos colaboradores. Gonçalves Dias era redator. Olha o nome dele aí, ó. O arquivo. Quando a gente pesquisa o jornal, a gente atualiza a escrita, né? Aqui era 19, arquivo é assim, CH. Aí hoje, se você for pesquisar, você atualiza, né? Jornal Científico e Literário da Associação Literária Maranhense. E... Aqui nós temos os nomes dos colaboradores. E o que eu falei, que era o... que ele gostaria que fosse o cunhado, disse que JJ Ferreira do Vado. A Justiça Joaquim Ferreira do Vado. Eles colocavam as iniciais. Muita gente... Por que disso? Muita gente que escrevia para jornal tinha medo de se identificar. medo de represália, medo de críticas. Aí isso, às vezes, era até problema, que você ia lá no inicial, achava que era uma pessoa, depois era um escritor, depois era outro, mas depois eles se identificaram todos, né? Ou quase todos, né? Eu consegui descobrir quase todos. Peraí. aqui, aqui, o prospecto do jornal, ou uma espécie de prefácio, a gente colocava assim, prospecto, outros colocavam nada mesmo, mas era uma espécie de apresentação do jornal, ou introdução. eles optaram por introdução. E quem escreveu? Tem aqui, no final, toda vez que mexe, o cara. Tem aqui, no final, Antônio Guasalho Dias. Então, foi ele que escreveu a introdução do jornal Arquivo. saiu aqui da tela, viu, o seu material. Oi? Seu material saiu aqui da tela aqui. Saiu? Saiu. Obrigada aí pelo aviso. Eu vou voltar. Eu vou deixar assim, eu vou deixar assim, na hora que ampliava, ele desarrumava. Vou tentar de novo. Quando amplia, não aparece direito. sim, aqui, gente, foi o que eu mostrei quando desapareci. É a introdução do jornal Arquivo. E quem, essa introdução, que o jornal chamava de prospecto, ou de introdução, e outros, não dizia nada. Escrevia lá quais eram os objetivos do jornal, que tipo de matéria eles gostariam de publicar. Esse aqui era literário mesmo. Mas eu publicava muita coisa também de ciências. Por isso que era científico e literário, mas a predominância foi de literatura. Produções, poesias originais, romances, trechos de romances. E quem assinou a introdução desse jornal foi Gonçalves Dias. Dá para ver aí o nome embaixo? Dá para ver na imagem? Dá. Dá para ver. Tem a vista boa, né? Não está vendo não, Devaldo? Está fazendo uma grande pinça. Olha aí. Agora que amplia... Está pequeno. Agora, desse jeito aí fica melhor. Exatamente. Só que na hora que amplia não aparece... Vou deixar assim. E também ele não permite passar. Ah, entendi. Ô, bichinho. Quem tiver celular, só faz o movimento de pinça assim, que consegue ver. Dá para dar zina no vídeo. Assim, as prevenções que apareceram nesse romance. Logo no primeiro dia, ele falou isso aqui. Que ele ia publicar apenas alguns capítulos. e não só... Eu vou ver aqui o texto, mas fica melhor. Publicaremos apenas alguns capítulos deste romance. Não só por não caber o seu volume nas proporções de um jornal como este, como porque ainda não corrigimos para ser definitivamente sujeitado às provas públicas. Então, ele não ia publicar tudo e se encontrasse algum problema, porque ele não corrigiu ainda o suficiente para apresentar o público. Depois, os trechos que publicaremos e não serão muitos, poderão ser lidos independente da obra que eles fazem parte. Ele publicou o capítulo saltado, saltou do 12 para o 20. Antes que o leitor estranhasse, ele disse logo isso aqui. Não tem importância a isso não. O leitor de todas as memórias declara que os versos latinos, a tradução e a página de um álbum pertencem realmente aos muito verídicos personagens dessa história. Ele afirmava aqui que essa história era baseada em acontecimentos reais. e aqui é o primeiro capítulo. E no final da página, começou de uma forma tímida, que era outra matéria, e ele apareceu, aquele pedacinho que eu mostrei lá no início, bem aqui no finalzinho. Aquelas prevenções, partes aparecem aqui no rodapé. ele começa aqui, ele continua, aqui eram três colunas, duas colunas. E continuando. Aqui eu ampliei, olha aí, tá vendo aí de lado. Melhorou. É quando o amplia fica melhor. Aqui é lá onde ele começa, no finalzinho da página que eu ampliei para a gente ver melhor. Adapta o fragmento de um romance inédito, capítulo 11, até a epígrafe, e depois o início, os negócios que eles tinham de tratar, e aí continuava lá em cima. Ele foi tratar de negócios fora, e voltou. Ele não determina o lugar desse romance. Nesse capítulo aqui, não. Ele voltou, algum da foto dos negócios que ele resolvia, agora voltou, ele não assumiu para onde. Chegou cheio de ciúmes. Aqui é onde finaliza, onde finaliza o capítulo 11. E olha só o jeito que isso finaliza. deitou na cama e saindo, tocou a campaninha para que a vissem a pudir. Gente, isso é o seguinte, ele, ele chegou de viagem, e ele chamou o filho, e de repente ele cismou que o filho não era dele. e o jeito que ele encontrou para descobrir foi fazendo uma espécie de tortura para a mulher, perguntando, perguntando, e adunava tanta mulher que ela desmaiou. Então, quando ela desmaiou, ele deitou a mulher na cama e chamou alguém para acudir. Continuando, então aqui, resumindo essa agonia, era esse conflito entre eles, entre Esteves e Josefina, e por conta dessa desconfiança, ele vivia perguntando, perguntando, era uma espécie de tortura, até a mulher desmaiar. Ele cismou do nada que o filho não era dele, não tem uma justificativa, não tem uma desconfiança, esse menino chegou e começou a perda da moça, né? Depois, foi o capítulo 12. Aqui, o capítulo 12, ele já aparece com o subtítulo, ele já colocou a capta, fragmento de um romance inédito e apareceu um título, marido e mulher, continuava a mesma história de Esteves e Josefina, questão do ciúme. Aqui termina o capítulo. Eu ampliei aqui o final dele. e nesse capítulo 12, há uma espécie de uma provável vingança, né? Ele perguntou, perguntou, ela nunca disse e aí ele pensou uma vingança, então o que que ele ia fazer? Ele queria matar, ele queria descobrir quem era o pai, que era pra matar o pai do menino. E aqui, como ela nunca dizia, não dizia, não dizia, eu disse, pois é, pois você não diz, pois eu vou matar o filho. Se ela não dissesse quem era o pai do menino, ele iria matar o menino. E aí, o que que ela fez? Essa aqui é a resposta dela pra esse absurdo aí, de Deus, né? Esse ciúme ao extremo. Meu Deus, vós me dareis forças para suportar a morte do meu filho e caiu sobre a cama sem sentidos. Então, ele continuou primeiro a dizer que queria saber quem era o pai, que era pra matar o pai do menino. Depois, como ela não dizia, ela não sabia realmente, ela não queria dizer ou realmente que era filho, era desses temas e ele tava só cismado, uma espécie de... Quando eu tava lendo esse romance, gente, eu lembrei muito do Bentinho, né? O Bentinho com aquela obsessão de que foi traído e fazendo muitas coisas estranhas com o Capitú, abandonando, julgando, ele era um pouco parecido com aquilo ali, só que violento. Então, já que ou ela não quis dizer ou realmente ela não teve um amante e ela pediu a Deus que aceitasse a morte do filho porque viu que ia ter outro dia e queria matar um... Ou não queria dizer ou realmente não teve um amante, né? E aí ela cai novamente sem sentidos e vai alguém de novo cuidar, né? Aí termina esse capítulo. No capítulo 20, aqui já há uma mudança de título do romance. O jeito de se apresentar também, ele apareceu no início da página em letras reornadas, mais grossinhas, como se fosse negrito, desenhadas. Aí, memórias de Agapto, já não é só Agapto, fragmentos de um romance, memórias de Agapto, memórias de Agapto, e o capítulo também tinha subtítulo de novo, assim como anterior, uma página de álbum. Eu vou passar. Aqui eu ampliei, olha. Como sempre ele apareceu. Já em destaque o nome do capítulo em negrito e mais uma vez, sempre colocaram essas epígrafes em italiano, em alguma língua estrangeira. Continuando. Esse capítulo, gente, uma página de um álbum, um álbum nesse romance, que eu a entender que no século XIX era algo bem diferente do que a gente sabe de álbum hoje, ou pelo menos usava antes de tantas fotos virtuais. o álbum nesse capítulo é algo bem mais rico. Nesse, por exemplo, é uma cena em que estão dois adolescentes nesse capítulo, é Agapto e Júlia. Agapto, tudo dá a entender que era ele, o Gonçalves diz. E Júlia, eles estavam numa sala sozinhos esperando o irmão de Júlia. E ele pediu para ver o álbum. E ele disse que ele gostaria muito de ter um álbum daquele, para colocar poesias, lembranças dos amigos e tal. Ele começa a olhar o álbum e desse álbum tem muitas coisas como poesias que o próprio Agapto produziu e deu para o amigo. O amigo colocou lá. Então, era assim, tudo que a pessoa estava interessante colocava no álbum. era de, parecia mais, sabe o que, uma, um diário de adolescentes, dos adolescentes dos anos 90, 80, que colocava papel de bombom, foto, era o mínimo, até chiclete colocava, deu a entender que era mais ou menos parecido com isso. Então, escreveu a poesia, colocava, encontrou algo de interessante, colocava ali também. Aí, ele estava olhando, aí disse que encontrou a poesia dele também. E que, nessa conversa sobre o álbum, e dá a entender também que era uma personagem muito humilde, que queria tomar o álbum aqui, para colocar lembranças do amigo, mas não podia ter. E deu também a entender que ela já era de uma família mais abastada. E aí, nessa historinha ali, de poesia, de álbum, eles acabam se abraçando e se beijando. Mas até ele, que era um adolescente, é um meio, tem um pouco de violência também. ele acaba falando também em matar a Júlia. Era um personagem meio que se aproximava do amor, parecia que ficava com medo. Preferiam agredir, dizer que ia matar. Tinha essa estranheza, né, esse personagem. E aqui foi um trecho dessa parte que eu escolhi. Depois do beijo, né, o que que eles conversaram? foi o impulso do sangue. O coração não vacilou e lançou-se nos braços. Tu quiseste, Júlia, disse a gato. E algumas lágrimas de contentamento recorreram nos olhos e panharam as faces pálidas da dozela, que parecia desmaiada em seus braços. Havia bem tempo que ele não tinha chorado lágrimas daquelas. Então, eles se abraçaram, beijaram, ficaram confusos e acabou chorando. E os rastros desse romance? Depois que eu falei para a minha orientadora que eu encontrei, ela disse, vá atrás, vá atrás, e eu fui, como eu já falei para vocês no início. Mas, realmente, o rastro dele que existe é só o que eu vou colocar para vocês agora. Ele permaneceu inédito no jornal Arquivo até 1868. Nesse período, Antônio Henrique Leal publicou em obras póstumas de Antônio Gonçalves Dias no tomo 3, é lá que ele está. aqui foram fotos dos capítulos que eu coloquei, aquelas que eu mostrei para vocês a repetir. E aí, aquela incógnita, ele desfartou ou não o romance? O que ele fez? o Gonçalves Dias teimou o adapto porque as personagens estavam vivas? A gente tem horas, é confuso, ele confunde até os biógrafos, tem horas que ele dizia que não publicou o romance todo porque as personagens eram baseadas em pessoas que ainda estavam vivas. E depois, ele diz mais tarde que ele não publicou porque as pessoas que serviram de base para as personagens já haviam morrido. E aí, o que eu achei dessa coisa toda? Vamos lá. Promestas Memórias, um romance íntimo escrito aos 20 anos a cujas cenas o autor tomara parte ou tinha assistido a elas. Isso aqui foi o que Antônio Henrique Sleal, biógrafo oficial dele, falou sobre esse romance. Então, o que ele observou, o que ele viu? Eram essas memórias, um romance íntimo escrito aos 20 anos e a cujas cenas o autor tomara parte ou tinha assistido a elas. O adapto seria, na verdade, uma representação de Gonçalves Dias. vivendo ainda a maior parte dos personagens que se ligavam nelas, entregou o poeta às chamas os três volumes de que se compunham, roubando assim das letras valores de inestimável preço, principalmente o último volume em cartas e no gênero da nova Eloísa de Rousseau. Então, para Antônio Henriques Leal, Gonçalves Dias queimou o romance porque viviam ainda algumas pessoas e isso privou as pessoas de contato com uma obra bem interessante segundo Antônio Henriques Leal. e a última o último volume segundo ele ele viu esses três volumes. Ele era em cartas. Isso aqui está em obras ótimas de Gonçalves Dias que eu já falei para vocês. E aqui já é a parte que apareceu que ele queimou o romance porque as personagens estavam vivas. As pessoas que deram origem aos personagens estavam mortas, aliás. Desde ano 1842 e 1843 Gonçalves Dias escreveu além de muitas poesias grande parte de um romance que figurava e a que puseram como título Memórias de Arábia da Goiaba. Compunha-se esse manuscrito que li olha aqui diz que leu os três livros em 1846 de três nossos volumes. Então era um romance formado de três volumes que o poeta queimou quando esteve na Europa em 1854. Segundo ele me disse em 1861 por envolver fatos que respeitavam a outros que já não viviam. Então o segundo Antônio Henrique Leal ele envia esse romance que era formado em três volumes o último formado em formato de cartas e que ele foi queimado Gonçalves Dias que queimou em 1861 porque quem serviu de base para os personagens já havia morrido. E aí já havia outra data para o livro o Salve Dias queimou a data em 1862 aqui já para Francisco Sotera dos Reis já é outro autor. Foi em Coimbra que escreveu grande parte de suas poesias líricas e seus trans Pachecu e Beatriz e as memórias de Agapto Goiaba que já ampliou o nome do romance ou A Sua Vida Íntima cujo manuscrito queimou dois anos antes de morrer. Mas de que existe um fragmento do jornal O Arquivo aqui segundo Francisco Sotera dos Reis ele já se referiu ao arquivo e diz que ele queimou só que aqui em 1862 foi que ele queimou. Aí continuando parte do romance Agapto é sobreviver às chamas. Então segundo Antônio Henrique Leal gente Canção do Exílio esse hino conhecido mundialmente entrava em um dos capítulos de Agapto. Então ele foi a única parte que sobreviveu desse romance tão longo de três volumes quando os três Canção do Exílio foi a única parte que Gonçalo Vigia deixou livre do fogo livre das chamas segundo Antônio Henrique Leal biógrafo oficial de Gonçalo Vigia planqueia hipóteses para a queima do romance porque uma pessoa tem um trabalho tão grande escrever é complexo até o bilhete que você vai escrever você escreve lê será que a pessoa vai entender o que eu quis dizer mesmo às vezes você olha e olha o outro e ainda entende o contrário então escrever é complexo então o que que leva uma pessoa que perdeu tanto tempo para escrever um romance em três volumes foi queimar não segurou para publicar não aguentou publicar então eu coloquei algumas hipóteses a primeira de conflito com o gênero romance eu escrevi assim havia um conflito entre Gonçalo Vigia e o gênero romance em vista da atmosfera negativa e confusa que pairava sobre a prosa de ficção naquele período o romance até meados do século 19 não era bem visto ele saiu do século 19 vitórioso mas lá pelos meados ele era mal visto ele era acusado de desencaminhar as famílias ele foi acusado de provocar mortes houve relatos que disseram que cometeram seus crimes baseados em novelas que leram então era uma atmosfera confusa que circundava o romance e Gonçalo Vigia já era famoso pela poesia que entra aqui a questão da supervalorização da poesia eu vou colocar aqui o que que Antônio Dandes falou sobre o que era poesia nesse período naquele período a poesia era muito valorizada no Brasil considerada o gênero por excelência um dos grandes valores do romantismo fazendo com que os poetas se sentissem portadores de verdades ou sentimentos superiores aos dos outros homens daí o furor poético a inspiração divina o transe alegados como fonte de poesia então a supervalorização da poesia o poeta era como um deus da cultura e Gonçalo Vigia então ele foi considerado até o iniciador da literatura romântica e depois outra hipótese que eu levantei eu cheguei a conclusão a ausência de normas para a criação de romances então não tinha para criar poesia eles se baseavam nos ensinamentos gregos latinos mas para o romance não existiam normas como até elas não existirem no romance cabe tudo todas as artes podem entrar no romance tem assim uma característica ele tem uma característica que ele ele narra uma história ele pode ser dividido em capítulos e tal tem vários conflitos mas a arte que você quiser pode entrar ali né então se agora é assim naquele período então era uma espécie de tiro no escuro ausência de normas para a criação de um romance os romances existiam eles agradavam ao público mas quem ia criando ia vendo como agradece o público né a maioria dos romances era publicado em jornais até a metade do século XIX não se sabia direito quais vendas seguiam para criar um bom romance e para a poesia Gonçalves Dias já estava mais do que aprovado né ele foi elogiado por Alexandre Pulano logo nas primeiras obras ele era conhecido no Brasil inteiro fora do Brasil ele era correspondente de revistas de Portugal né eu li isso ele era correspondente então conhecido no mundo todo por sua poesia de repente enveredar por outros né para o romance pode ter sido uma das causas também ter queimado eu segui pesquisando de ver assim a agonia você escreve uma obra inteira se dedica e de repente ser forçado por regras por normas pela cultura vigente é a queimar né e aqui as considerações finais o processo de produção de um romance era bastante sofrido incômodo e angustiante perseguiu o autor por 21 anos quer dizer ele escreveu pelo que eu vi e ele passou 21 ou 22 anos com essa obra quer dizer ele mostrava para os amigos pelo menos para o Antônio Henrique Leal ele mostrou e ele leu a obra ele comentava sobre ele publicou uma parte no jornal quer dizer 21 anos olhando para aquilo ali e depois queimar o Salve Dias não sentiu segurança para lançá-la completamente ao público ou não se dispunha a investir num gênero que a crítica descrevia como popular e parte dos leitores acreditava que inspirava crimes contentou-se com a circulação de apenas alguns capítulos no jornal o romance parece que gerou um desconforto em seu autor a ponto de obrigá-lo a desfazer-se de sua obra o romance Gonçalvino caiu no esquecimento não só porque seja uma obra inacabada e provavelmente queimada por seu autor antes que fosse lançada no suporte livre mas também em vista de Gonçalves Dias ser lembrado por suas poesias que ofuscaram a prosa de ficção e o teatro do escritor porque você vê não só a parte da prosa que ele escreveu foi e ficou em segundo plano até por ele mesmo chegar a escrever e queimar mas também o teatro o teatro do século XIX não que ele fizesse mal o teatro eu já vi palestras sobre o teatro dele também é bem interessante você começar a ler o problema gente pelo que isso aqui é uma uma análise pessoal a forma de escrever é a poesia dele não é tão complexa para se entender você lê consegue entender a gente ouve lindamente aí nas atividades do Gilvaldo lendo os livros e tal agora o teatro já é mais rebuscado para você entender tem que ir e voltar e voltar é mais rebuscado e nesse período Martins Pena que era o nome Martins Pena com o teatro mais popular que caiu logo nas graças do povo que era aceito para ser divulgado era uma questão de diferença de escrita então a poesia dele tão famosa ofuscou tanto a prosa quanto o teatro e aqui nós temos as referências tem tem minha tese que foi defendida em 2017 ela está online vocês podem ter acesso gratuito no site do PPGL da Universidade Federal da Paraíba elas ficam todas online em PDF estão também na biblioteca se tiver algum que more por lá na biblioteca né biblioteca central na setorial não na biblioteca central aquela grandona quem é daí sabe onde é né em CDs e também em pressa e aí a obra de Antônio Henriques Leal de Antônio Cândido também o próprio Agapto eu peguei do jornal esse jornal gente o arquivo hoje ele está online em 2013 ainda não estava para ler eu precisei comprar em a gente compra em CD ou então em microfilme para ler o CD dá para ler no computador e o microfilme eu ia ler no Instituto Histórico Geográfico daqui toda semana eu ia ler nos dias que eu tinha folga da escola mas depois de 2014 a biblioteca nacional publicou muita coisa e entre elas muitas obras do Maranhão de Caxias também estão lá online e a obra de Francisco Sotero dos Reis curso de literatura portuguesa e brasileira jornal quando a gente vai estudar jornal não coloca nas referências coloca um nome mesmo lá jornal ou jornais e coloca quais que usou usei aí o arquivo jornal científico literário era uma marca deles eles tinham um nome tinha um título e tinha um subtítulo a maioria era assim e de 1846 e muito obrigada eu vou encerrar aqui ok então nós estamos aqui já quero agradecer a presença a participação da nossa convidada doutora Antônia Pereira que é pesquisadora e escritora falando a respeito de Gonçalves Dias mais especificamente do romance que possivelmente ele tenha queimado né eu agradeço a Antônia a gente depois vamos quem depois quiser fazer algum comentário alguma pergunta para a nossa convidada a gente vai abrir espaço nós vamos opa tem um microfone isso ele é então nós vamos dar sequência a nossa programação lembrando que é uma programação vasta nós teremos depois o lançamento do livro do nosso poeta paraibano Antônia Sala tem muito paraibano né Tassiso Martins pensamento que coisa boa gente eu amo João Pessoa aí todo mundo tá amando agora Universidade Federal professora Socorro Pacífico Barbosa foi minha orientadora lá que bom ter paraibano aqui ok ok então dando sequência a nossa programação já que nós ouvimos agora um pouco da história da biografia do trabalho do talento da dificuldade da insegurança do do Gonçalo Ruiz Dias vamos ver agora um pouco do que ele se destacou né quase que um Deus quase que um papo que é a poesia que é